Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quadro Educação Financeira Descomplicada. E hoje nós vamos falar sobre como multiplicar o nosso dinheiro. Vamos trazer como que eu escolho o ativo certo para a fase da vida que eu estou vivendo. As pessoas me procuram e perguntam onde eu devo investir. Para isso, nós precisamos entender algumas coisas básicas sobre o que está por trás do investimento. E eu deixei desenhado aqui no flipchat para a gente poder entender melhor. A primeira coisa que você precisa saber é a fase da vida que você está vivendo em relação à sua vida financeira. Nós temos quatro fases na nossa vida financeira. A fase do sonho ou planejamento, que é quando você imagina aquilo que você quer, quando você pensa sobre aquilo que você quer construir. Nós temos a fase da preparação, que é quando o foco precisa ser o investimento na sua competência de fazer dinheiro. Ou seja, o foco tem que ser na tua profissão, na tua empresa. Nós temos a fase da construção, que é quando você já está equilibrado na forma de fazer dinheiro, você está conseguindo fazer sobrar e você precisa fazer esse dinheiro crescer. E nós temos finalmente a frase do desfrute, que é quando você já fez o teu patrimônio e você está vivendo dos rendimentos dele. O famoso viver de renda, independência financeira, liberdade financeira. Existem vários conceitos para dar nome a essa etapa da vida. E é quando você vive de renda passiva. Esse deveria ser o nosso objetivo principal. Construir uma vida financeira equilibrada que te permita viver bem o agora e ainda assim viver de renda no momento que você escolher. E não você ficar dependendo de um INSS, de uma previdência privada ou de outras pessoas quando você ficar mais velhinho. E a inteligência financeira, os conceitos da educação financeira aplicados da forma certa te permite construir um plano passo a passo para viver disso. E o que isso tem a ver com o onde investir? É exatamente entendendo isso que você vai poder escolher o ativo certo para a tua vida. E em relação aos tipos de investimentos, você precisa entender basicamente a relação entre o risco e o potencial retorno que esse investimento oferece. Existem três grandes divisões no mercado, que é o mercado de renda fixa, o mercado de fundos de imóveis de reserva de valor e o mercado de renda variável. E basicamente esses três grandes grupos, eles devem ser utilizados em fases diferentes aqui. O mercado divide as pessoas entre investidores arrojados e investidores conservadores. Na prática, eu entendo, e dentro da metodologia MIF a gente trabalha assim, isso não existe. A gente entende que as pessoas que querem construir uma vida financeira equilibrada e sólida, elas precisam ter a competência técnica de se posicionar em todos esses tipos de ativos, em um percentual que esteja de acordo com a etapa da vida que você está vivendo. Por exemplo, você está na fase da preparação e você tem mil reais sobrando aí dentro do teu orçamento. O que você vai fazer com esses mil reais? Você vai investir em você, para que você tenha conhecimento. Risco é diretamente proporcional a conhecimento. Então, quando você investe em você, você reduz o risco de você perder o dinheiro que você já fez, o patrimônio que você já fez, e você alavanca a tua competência técnica para fazer mais dinheiro e poder ingressar aqui na fase da construção. Se você está na fase da construção, você precisa expor o teu capital em um percentual maior nesse terceiro grande grupo, que é o grupo da renda variável, que são onde os ativos de crescimento estão, aqueles que realmente vão fazer o teu patrimônio crescer. Ao longo do tempo, se você construiu já o teu patrimônio financeiro, o teu objetivo financeiro, e você vai desfrutar dele, você precisa de alternativas mais seguras. Então, você vai migrar o teu capital, em que o percentual maior estava na renda variável, para a área dos fundos e para os ativos de renda fixa. Então, entendendo essas duas ferramentas, você tem condição de escolher os ativos certos que vão entregar o resultado que você precisa para aquela fase da vida. E sabendo que, em algum momento da vida, você vai precisar de todos eles, se quiser construir resultado financeiro sólido e de forma segura, sabendo os passos que você precisa dar. Risco diretamente proporcional a conhecimento. Então, teu próximo passo é estudar um pouco o seu mercado financeiro, para entender onde você está e quais os ativos que devem compor o teu próximo passo. Nos vemos no próximo quadro.